Oi gente, é a Emílio da emagrecercerto.com. Nesse vídeo eu gostaria de apresentar para vocês como é feito uma geleia de morangos feita com a semente de chia, ok? Então vamos lá. Ingredientes. A gente vai precisar primeiramente de duas colheres de chia, duas xícaras de morangos, duas colheres de mel e duas colheres de água. Como fazer? Primeiro nós vamos pegar a chia e hidratar com as duas colheres de água. Uma vez que estiver hidratada, nós vamos pegar os morangos cortados e colocar no liquidificador juntamente com a chia, já hidratada, né? Aqui está a chia. E depois a gente vai colocar as duas colheres de mel. Se vocês quiserem mais doce, podem colocar mais duas colheres de mel. E vamos mexer no liquidificador. Uma vez que estiver mexido, vocês podem colocar em um recipiente de vidro ou plástico que depois começa a ganhar a consistência de gelatina, de geleia. A chia ajuda a dar essa consistência, ok? Então é isso. É bem simples. Eu espero que vocês gostem da receita, tá? Vocês podem fazer com outras frutas também de sua preferência. Aqui a geleia. Fica uma delícia. Vocês podem comer no café da manhã. E aqui está a geleia no pão como lanche. Da manhã. Ou pode ser da tarde também, ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. E não se esqueçam de se inscreverem no canal YouTube, ok? Então até a próxima receita e tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri